Valorizou bastante essa taça nas preeleições, o que é difícil. Então, parabéns ao grupo por essa taça, que a gente não possa parar por aí. Valeu. Não só sentando com o ataque, mas também essa consistência defensiva que é importante demais. Você já está no Flamengo há um tempo, já vinha numa crescente, mas que forma o Tite, de fato, acaba interferindo no seu rendimento bom dentro do quartel? Eu sou grato a ele por todas as oportunidades concedidas. É um cara que nos dá confiança, independente de quem vai começar jogando. Ele é um cara que passa confiança pra todo mundo, isso é super importante. É um campeonato até aqui, cada defesa menos vazada, apenas um gol sofrido. Isso mostra todo o trabalho consistente que a gente vem fazendo e sendo bastante equilibrado em defesa, meio e ataque. Você está bem aí, o Nari? Você viu a gente botando o Jardim ali? É, eu tomei uma pancada ali no final do primeiro tempo, estou com uma suspeita de fratura no nariz. Vou sair agora para fazer exames, mas assim, caminhando tudo bem, um pouquinho de dor ainda, mas acho que com certeza não é problema por essa ainda temporada. Nada. Nada, eu acho que também isso é um trabalho do equipo, eu estou aí para ajudar quando me toca ajudar. Há partidos também como o do Carioca, como o do Brasileiro, que não tenho muito trabalho, mas sempre vou tentar ajudar quando tenha a possibilidade, isso é o mais importante. E a adaptação, como está? Já está 100% adaptada ao Rio, ao Flamengo? Sim, uma se vai adaptando com o correr do tempo e com o correr dos partidos, uma se vai se sentindo melhor, assim que nada. É o mais importante sumar minutos, seguir mantenendo a confiança, não só em mim, mas também no equipe, a confiança que o técnico me dá, assim que nada, muito feliz com isso e tem que seguir. Muito bem, entendeu? Com um padrão de jogo muito bom, eu acho que aquela pré-temporada que você teve junto conosco lá foi importante para poder criar o espírito de equipe mais forte ainda. A chegada do Tite foi fundamental, o time está jogando muito bem, acho que traz uma felicidade boa e uma tranquilidade maior para a gente continuar o trabalho. O Ortiz já chegou, janela fecha dia 7. Olha, só depois que eu assinar, ele está assinando lá e eu também, espero que chegue tudo certo, mas eu aprendi na vida que essas coisas só acontecem depois de papel assinado, entendeu? Então, assim, amanhã eu espero estar falando isso para você. Podemos ter mais alguma surpresa, presidente? A janela fecha dia 7? É, exato. Eu falava, as pessoas diziam o seguinte, pronto, já acabou, já fechou e tal. Gente, calma, a janela fecha no dia 7, mas preste atenção, existe no regulamento uma janela especial do dia 1º de abril até o dia 19 de abril para jogadores que estavam participando de torneios aqui em campeonatos regionais. Só para vocês ficarem atentos, entendeu? É isso, é isso. O Camigol teve uma pequena lesão, por isso que hoje não estava jogando, ele e o Wesley, mas acho que já deve estar perfeitamente disponível para o próximo jogo. Zero de problema. E a anotação e aí vai acontecer? É, meu jogador é jogador do Flamengo até o final do ano, eu falo isso toda hora. Daqui a pouco eu vou ficar rouco de dizer esse troço, mas ele não vai sair do Flamengo. Eu sou presidente do Flamengo, ele tem um contrato com a gente, ele não vai sair do Flamengo, a torcida pode ficar tranquila em relação a isso. Obrigado. Obrigada. Obrigada. O Flamengo continua no mercado em busca de jogadores ou fechou com o Léo Ortiz e acabou? Não, o Flamengo vai até o final da janela e dá possível possibilidade de fazer uma inscrição até o final, tentar se reforçar. Vou usar aqui no bom sentido mais uma vez, como usei. É um absurdo, o Flamengo tem em nove rodadas, em nove rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem, perder quatro ou cinco titulares. O Manchester City, se perder quatro ou cinco titulares, também vai sofrer contra qualquer um time que jogar. Enfim, então isso vai virar mantra aqui todas as vezes que eu puder falar. E assim, mais do que falar, eu acho que as pessoas têm que entender que é um absurdo, nove jogos do Campeonato Brasileiro, são 27 pontos disputados e o Flamengo não ter cinco, seis jogadores. Isso aí é ruim para a competição, ruim para quem cobra a competição, ruim para quem detém os direitos da competição, é ruim para todo mundo. E assim, o melhor exemplo para o grande público, dos 30 grandes países do futebol, somente um não para os campeonatos, é o Brasil. Eu acho que está errado o Brasil, não pode ser que o Brasil esteja certo e os outros 29 estejam errados. Marcos, até sobre isso, como é que você recebeu a resposta oficial da CBF em relação ao ofício? Você acha que ainda há chance de reverter isso ou tentar mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente não reverte isso, até porque o posicionamento da CBF foi bem duro e bem claro. E é isso. Agora, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer antes desses jogos, porque depois desses jogos você ganha, empate, perde, e aí vira desculpa. Então, o que eu posso fazer antes até de começar a competição, vai virar mantra isso aqui, toda vez que eu puder falar com o público, eu vou falar. Não pode nove rodadas do Campeonato Brasileiro e duas da Copa do Brasil, a gente está desfocado de cinco, seis jogadores. Por incrível que pareça, na lateral esquerda a gente tem o Ayrton Lucas convocado. Se o Dorival, o técnico da seleção brasileira, chamar ele na Copa América, a gente simplesmente não tem lateral esquerda, porque um vai estar na seleção uruguaia e um na seleção brasileira. Eu acho que isso aí não é razoável, eu acho que isso aí não é bom para a competição, e isso aí é horroroso para o Flamengo. Flamengo que investe, Flamengo que está sempre na vanguarda aí, tentando trazer os grandes jogadores ou de fora, ou os jogadores brasileiros que estão fora, a gente nessa situação. A gente vai, faz um esforço enorme para trazer o De La Cruz, eu acho que foi a maior contratação aqui da América do Sul nessa janela, aí você vai chegar, ele com a razão vai para a sua seleção e a gente vai perder um jogador como esse. Eu vou falar logo a esse jogador, que aí eu acho que é o melhor aí para as pessoas entenderem, para o grande público entender. Isso é um absurdo. O Léo está fechado? Está, está fechado. O Léo Ortiz chega quando? Fechado, fechado, fechado quando assina, mas tem muito e-mail trocado, já não tem mais o que discutir em relação a quando é que ele tem que vir, a prazo de pagamento. Não vai jogar contra o Botafogo? Olha, isso aí é o jogador que não quer jogar, não é o Flamengo. Para no Léo? Ele chega quando? Segunda ou terça-feira.